Todos vão beneficiar desta luta, desta manifestação, desta reivindicação, desta greve. Todos vão beneficiar, mesmo os que estão contra, mesmo os que estão nos atacando, mesmo os que estão neste momento falando mal de nós todos os dias. Quando este país ficar liberto, quando este país se tornar mais seguro, quando este país se tornar mais próspero, todos vão beneficiar. Os amigos e os inimigos, todos vão se beneficiar. Os que falaram bem, os que falaram mal, todos vão se beneficiar. Então é um bom gesto, é um bom momento da nossa solidariedade. Outra coisa, mais importante ainda, abre bem os seus ouvidos, aquilo que eu vou dizer agora. Mais importante ainda, agora o que eu quero dizer, é o seguinte. Muita gente disse que o Venâncio está fugitivo, o Venâncio não está em Maputo. O Venâncio não há de estar no dia 7, vocês já querem ir sozinhos para a marcha, vocês já querem estar sozinhos aí na manifestação, ele está numa boa, ele não sei o que. Eu disse, quando nós queremos organizar alguma coisa, nós temos que nos afastar. Como se diz, Moisés teve que sair do Egipto para se preparar para voltar ao Egipto e libertar o seu povo. Sabora Machel, Eduardo Montane, Joaquim Chissano, Armando Gebusa, tiveram que sair de Moçambique para fora, para irem se preparar para depois voltar para libertar Moçambique. É natural. Eu tive que sair para ir organizar as minhas ideias, organizar o plano, comunicar com o povo e agora que o plano está em execução e o plano vai acontecer e vai culminar na quinta-feira, no dia 7 de novembro, eu, Venâncio Mulgan, vou estar no dia 7 de novembro na cidade de Maputo. Vou fazer parte da marcha na cidade de Maputo. Vou estar lá com o povo e de estar lá nas grandes enchentes que vamos fazer em todas as ruas da cidade de Maputo. Estarei lá com o povo, estarei lá em grande, dia 7 de novembro, muito cedo, antes das 8 horas, e hoje já estarei nas ruas da cidade de Maputo com o povo para a gente fazer esta marcha, para a gente marcar o momento da devolução do poder ao povo. Vou estar lá. Que registre-se isso. Estarei no dia 7 de novembro em Maputo. Estarei com o povo na marcha triunfal sobre Maputo. Na marcha que o lema é a manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Eu estarei em Maputo. Agora digo isto em primeira mão. Estarei em Maputo. Todas as condições já estão criadas. A estratégia já está lançada. A comunicação está traçada. Então, agora é momento de executar. Eu estarei com o povo no dia 7 de novembro em Maputo. Em Maputo. Na marcha sobre Maputo, a marcha para Maputo. Eu estarei no dia 7 de novembro. Agradecer a todos que tiveram acompanhado este programa. A todos que estão nas manifestações. A todos os partidos que se associaram à nossa causa. A todos os partidos que tiveram na declaração conjunta que foi feita em Maputo. De apoio, digamos, às manifestações. E também a declaração de rejeição dos resultados eleitorais anunciados pela CNE. Tanto agradecimentos a todo o povo moçambicano. E dizer, mais uma vez, que estarei aí em Maputo. No dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro. Se tirarem a minha vida. Se balearem. Ou então, como dizem, que há elementos que andam com roupas envenenadas. Para dar abraço ou com mãos para envenenar por aí fora. Bom, estou disponível. Para levar essa missão avante. Mas seja qual for. Se houver eliminação física do venenço. Quando eu chegar aí em Maputo. Vocês sabem o que devem fazer. Sabem o que devem fazer. Se qualquer forma de colocar em risco a minha integridade física. Quando eu chegar em Maputo. Vocês sabem o que devem fazer.